Como que você vê esse desenho de futuro, de melhoria do ser humano pelo biohacking? Como que você constrói isso hoje para projetar um bom profissional, para você trazer a melhor potência dele aqui como ser humano? Eu vou mostrar três gênios de projeção de futuro, tá? Buda, incrivelmente vocês vão descobrir porquê, o Toby Wash e o Paul Allen. Primeiro eu vou explicar o que é singularidade, porque a gente consegue entender qual é o conceito que está levando à revolução da inteligência artificial. Tudo que a gente faz hoje tem relação com a inteligência artificial, biohacking também. Tudo que você monitora, observa e muda, tem a ver com biohacking, tem a ver com inteligência artificial. O crescimento da evolução acelerada da inteligência artificial, em tese, levaria a mudança impactante no mundo e talvez irreversível. Não só na nossa vida, mas na civilização que foi construída por nós. Esse é o conceito de singularidade e o conceito de revolução da inteligência artificial. Em 2017, o Toby Wash escreveu o seguinte, a singularidade final talvez não esteja tão perto. Os resultados decrescentes da inteligência artificial mostraram que, mesmo que haja melhorias exponenciais, elas podem não ser suficientes para melhorar a performance em problemas altamente complexos. A teoria do Paul Allen, complexe break, prova isso, que há limites da inteligência artificial. Por quê? Tem classe de problema que nenhuma superinteligência vai resolver e não vai nem se aproximar com eficiência. Por quê? A complexidade computacional é um desafio que vai desafiar milênios e milênios e milênios e milênios e milênios de cultura. E por que isso pode não acontecer? Porque tem limites físicos para a inteligência artificial em relação aos limites emocionais do ser humano. Então, a gente tem problemas complexos humanos que o computador não consegue decifrar. Ninguém está discutindo se existe ou não a possibilidade da inteligência humana estar próxima do limite e o computador igualar a gente. Mas existem limites físicos para a inteligência artificial. Então, tudo que se fala a respeito de onde a gente vai chegar, existe o complexity break. Entende? Que é esse freio de complexidade computacional que não acompanha o ser humano como raça. Muito incrível. E o terceiro higiene que eu falei para você, que é Buda, que na verdade eu considero o primeiro, ele deixava a tecnologia no chinelo, que eu falo, pelo seguinte, ele falava do sistema cognitivo e motivacional e ele propunha aprender com as mudanças de ambiente, raciocinar sobre o senso comum, interagir com o raciocínio e aprendizado, combinar a natureza lógica do raciocínio à natureza estatística do universo e das emoções. É isso que, em tese, eles tentam fazer com a singularidade. E o Alfred Whitehead, ele defende que o Neuro Symbolic Computation são os únicos motivos para a gente não conseguir chegar à singularidade da inteligência artificial, que é o que Buda propõe com os exercícios que a gente faz, que todo o biohacker raiz conhece, porque a base da maior parte dos exercícios de respiração de biohacking vem de Ayurveda e vem de budismo, né? Então eu brinco que Buda, o cara escreveu um protocolo de inteligência artificial que a gente, se a gente usar, a gente atinge um nível de maturidade humana e de crescimento e de desenvolvimento otimizando tudo o que nós temos muito maior que uma inteligência artificial mesmo. Legenda Adriana Zanotto